Fala pessoal, estamos de volta com mais um Fala Doc Podcast, eu, Deusdete Brandão, eu tô rindo laringologista, tô aqui com meu amigo Ricardo Saik, neurocirurgião, e hoje nós temos um convidado super especial. Isso aí pessoal, boa tarde, hoje temos um convidado impressionante aqui pra gente, né? Eu tô lisonjeado pela presença, por ele ter vindo e ter aceito o convite, é uma honra ter com a gente. Hoje nós temos aqui o professor Sérgio Cavalheiro, neurocirurgião, professor titular de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Bem-vindo professor, obrigado por aceitar o convite e tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser muito bom. Obrigado Ricardo, obrigado Brandão, prazer aqui estar com vocês hoje nessa tarde ensolarada aqui em São Paulo, vai ser um prazer. Muito bom. Bom, o professor Sérgio é professor titular de neurocirurgia, né? Tá na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, foi meu professor na faculdade, foi meu professor na residência também, né? Há muitos anos aí já acompanhando, além de ser uma inspiração pessoal. E tá na Universidade, professor, no cargo como o senhor tá, ela pressupõe várias frentes de trabalho, né? Diferente de um médico que atua só na assistência, né? Na Universidade a gente tem ensino, pesquisa, extensão e é muito difícil a gente conseguir abraçar todos, né? E o senhor conseguiu atuar em todas essas frentes e ajudar a elevar a neurocirurgia do Brasil. Eu queria que o senhor, em primeiro lugar, se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e contasse da neurocirurgia brasileira hoje, como que ela tá, como que ela se posiciona em relação ao resto do mundo. Ah, isso é uma pergunta bastante complexa, Ricardo, né? Nós sabemos que realmente você atuar na Universidade, na Universidade antigamente nós tínhamos três pilares, assistência, ensino e pesquisa. Se dizia que um professor, pra virar titular, ele tinha que fazer 33% de cada uma. E quando nós entramos, descobrimos que tem mais um pilar, né? Que é a captação de recursos. Hoje nós sabemos que as universidades públicas, de uma maneira global no país, elas sofrem por falta de dinheiro, então você também tem que captar recursos pra conseguir fazer o que você imagina. E nós sabemos hoje que a neurocirurgia, falando basicamente da medicina, mas da neurocirurgia, ela tá bem posicionada dentro do cenário mundial. Se nós, que eu vivi mais ou menos, quando eu comecei a fazer neurocirurgia há 40 anos atrás, nós ficávamos muito a dever para os outros países. Nós vimos isso nos congressos, tudo. Hoje nós podemos ver que nós estamos de igual por igual. Falta, sem dúvida alguma, um pouco de incentivo, dinheiro nas universidades, laboratórios, mas hoje eu acho que nós fazemos uma neurocirurgia de ponta equiparada, tanto a Europa quanto aos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Bacana. E o que é mais difícil, o ensino ou a pesquisa? Qual que é o desafio maior? O ensino, ele é gostoso. Eu acho que quem tá na universidade, ele gosta de ensinar. Isso é meio natural. Nós sempre usamos, assim, um jargão, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Mas é gostoso você ensinar aquilo que você sabe fazer, né? Então, isso, pra isso você tem que fazer muito pra conseguir ensinar. Porque sempre os alunos vêm com novos desafios e você quer ensinar novas coisas. Agora, por outro lado, fazer pesquisa, primeiro você tem que ser aceito. Então, nós fazemos, por exemplo, neurocirurgia fetal há 40 anos. Nós fizemos a primeira neurocirurgia fetal aqui no Brasil com sucesso, a correção da mamiela com o meningocele, acompanhando os americanos. Mas, quando nós já fazíamos essa cirurgia, ninguém acreditava. Basta o americano fazer, todo mundo acredita. Nós tratamos, por exemplo, um tipo de tumor, o crânio faringioma, jogando uma droga dentro do tumor, que se chama interferon. Durante muitos anos, nós usamos essa droga, fizemos pesquisa, sabia como era a divisão celular do crânio faringioma, como que ele morria. Mas, ninguém dava muita atenção. Quando os canadenses resolveram fazer um estudo cooperativo, com o mesmo protocolo, aí todo mundo começou a dar atenção. Então, a nossa pesquisa, ela é um pouco desacreditada. Talvez por isso que os americanos vão mais longe. Você publica numa revista nacional ou numa revista de baixo impacto, ninguém vê. Você publica na revista americana. Um pedigree, né? É, exatamente. Então, na pesquisa, nós sofremos bastante. Mas, hoje, eu estou muito feliz. Nós ganhamos um laboratório na universidade, 100 metros quadrados, onde eu faço uma neurocirurgia translacional. Então, aquilo que nós jogávamos fora, por exemplo, você pegava um pedaço do tumor, você mandava para exame, mas sobrava todo aquele tumor que você descartava. Hoje, não. Hoje, nós fazemos cultura, nós testamos novas drogas, nós injetamos isso em animais de experimentação, para saber como que o tumor está crescendo. E nós estamos avançando bastante nisso. Então, eu acho que, logo, a nossa pesquisa vai ficar igual a dos americanos. Demora um pouquinho, mas nós chegamos lá. Legal. O senhor contou algumas coisas aí, né? Todos mostrando um pioneirismo de atuação, né? Seja no ensino, seja na pesquisa ou na assistência. Uma coisa que chama muita atenção, o senhor falou da cirurgia intraútero, né? Estou falando dos primeiros, o primeiro no Brasil a fazer essa cirurgia intraútero, né? Para mielo-meningocele. Como é que foi isso? De onde que veio essa ideia? Isso é muito interessante. O professor Braga, que foi o professor titular quando eu era residente, eles faziam tudo. Faziam pediátrica, coluna, vascular, neurocirurgião completo. Quando nós entramos na faculdade, isso nós podemos falar depois, nós setorizamos. Mas, quando eu entrei, eu estava acho que no terceiro ano de residência, o professor Braga falou, olha, vai ter uma reunião com a obstetrícia que eles querem começar a operar dentro do útero. Eu era R3, isso era 1982, faz 40 anos isso, né? Ele falou, você vai lá e vê o que os obstetras querem fazer. Ele falou, nós queremos começar a tratar a hidrocefalia dentro do útero. Nós puncionávamos o cérebro do bebê para tirar líquido. Então, nós começamos a fazer neurocirurgia fetal, por assim dizer, na hidrocefalia já há muito tempo. Então, como nós tínhamos já essa expertise, esse contato com os obstetras, começaram a operar a mielo-meningocele nos Estados Unidos. Isso em 1997. Nós falamos, vamos fazer isso também. Dá para nós fazermos. Nós fomos para a Universidade de Vanderbilt para ver como que era essa cirurgia. Infelizmente, não teve. O convênio não autorizou os dois casos que ia ter. Nós fomos lá, não vimos, mas pegamos... Já sofria com isso desde aquela época. Já pegamos toda a expertise. Viemos aqui para o Brasil, junto com o professor Moron, lá na obstetriz, era o professor titular da obstetriz. Vamos fazer o primeiro caso. E fizemos o primeiro caso, assustado. Ele falou, você tem 12 minutos para fechar a mielo-meningocele. Porque nós anestesiávamos a criança. Fazia uma injeção na nádica. Aliás, eu gosto de falar nisso. Fazia um anestésico na nádica do bebê, quando eles abriam o útero, para operar a mielo-meningocele. E eu operei em 8 minutos. Caramba. Para quem não conhece a técnica, quanto tempo geralmente leva para fechar a mielo-meningocele? Uma criança que nasce, você gasta o moro. Uma hora e meia, duas horas para fechar. Mas eles achavam que nós tínhamos que operar muito rápido, porque não podia deixar aquele útero exposto. E eu operei... O procedimento que era para fazer em uma hora e meia... Nós fizemos em 8 minutos. Em 8 minutos. Hoje eu não faço mais isso, porque hoje as técnicas de anestesia para a mãe, para o feto, hoje eu faço uma cirurgia tranquila. Mas mais ou menos dura 40 minutos você fazer. Hoje nós fazemos com muita calma e não anestesiamos mais o bebê. Porque nós já vimos que a anestesia que é dada para a mãe, anestesia geral, passa para o bebê e você não precisa de anestesia. E isso tem uma coisa interessante aí, cara. Porque quando eu fazia anestesia e começava a mexer, os batimentos cardíacos do bebê abaixavam. E o obstetra falava, culpa sua, você está fazendo a cirurgia. Mas isso era por causa da anestesia. Quando nós paramos e dá anestesia no bebê, no fetinho, aí não teve mais problema de baticardia. E aí nós começamos a fazer, a técnica foi um sucesso. Eu já operei mais ou menos 450 casos dentro do útero. Tem alguém no mundo que operou mais do que isso? Não, não. Mas eu já operei 1.500 casos fora do útero. Entendeu? Então não tem essa dificuldade você operar dentro do útero. Essa era a pergunta, professor. Em relação à técnica, como que é feita essa cirurgia intraútero? O senhor comentou, antigamente eles iam lá e pediam para a gente fazer rápido, porque eles tinham que fechar o útero de volta. Como que... Primeiro começou que os americanos desenvolveram um grampeador. Eles faziam uma abertura no útero e colocavam o grampeador, o grampeador cortava o útero e não deixava sangrar. Só que ninguém queria comercializar esse grampeador no Brasil. Então, nós trouxemos dois grampeadores lá para fazer os dois primeiros casos, mas depois nós não tínhamos. Então nós tivemos que mudar toda a técnica. Então nós começamos a fazer uma sutura que nós chamamos em barra grega. Então nós colocávamos duas pinças no útero, o útero não sangrava na abertura, e nós dávamos ponto em U para não sangrar. Então baroteou demais a técnica. Então nós podíamos fazer quanto nós quiséssemos, e no Hospital São Paulo nós fizemos muito, depois no Hospital de Maternidade Santa Joana, que lá tem um grande número, e hoje nós já fizemos mais de 400 cirurgias da mielomeningocele. Mas o porquê disso? Por que operar dentro do útero? Porque apareceram os ultrassons. Antigamente você não tinha ultrassom, o ultrassom começou a melhorar. Então nós começamos a ver aqueles bebês tendo essas doenças dentro do útero. E como nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida. E por quê? A mielomeningocele é uma doença que a coluna na parte lombar não se fecha. Então a medula fica exposta e os nervos. E com o passar da gestação, o líquido amniótico vai ficando ácido e vai danificando essas estruturas nervosas. Da mesma maneira, fica vazando o líquido, então você tem uma pressão baixa na cabeça. E essa pressão baixa faz com que as suturas cranianas, que é por onde o crânio vai crescer, soldem rapidamente. E aí o cerebelo sai para baixo, porque ele fica apertado, e dá hidrocefalia. Então o grande problema da mielomeningocele não é nem o problema da coluna, é a hidrocefalia. Quando você opera um bebê, depois que nasce de mielomeningocele, ele tem 90% de chance de ter hidrocefalia. Quando você opera dentro do útero, você abaixa isso para 7%. Então você melhora muito. Uma criança sem hidrocefalia, sem válvula, tem uma qualidade de vida muito melhor. Então você melhora a qualidade de vida. Então por isso que eu digo, quando você cria coisas novas, quando você tem a dificuldade. Então nós não tínhamos o grampeador, mas nós tínhamos que operar, tivemos que fazer uma cirurgia sem grampeador. Hoje já ficou mais fácil. E aí nós começamos a ver mielomeningocele, mas do cérebro, que se chama encefalocele. E nunca ninguém operou uma encefalocele dentro do útero. Nós tínhamos a encefalocele, por que não operar? Porque na encefalocele, a cabeça fica tão pequenininha, por esse conteúdo que sai para fora, que essas crianças desenvolvem crises convulsivas, de difícil controle. Quando você opera, depois que nasce. Quando nós operamos dentro do útero, o crânio volta a crescer, o cérebro desenvolve, e eles não têm crise convulsiva. Então nós somos os primeiros no mundo a operar encefalocele dentro do útero. Por quê? Porque nós temos um grande número de crianças com encefalocele, e nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então você vê que você operando bastante, você tendo os casos, você tem que criar maneiras e melhorar a qualidade desses pacientes. E fomos capa do Journal of Neurosurgy. O ano retrasado foi a capa desse tratamento que é inovador, de uma cirurgia cerebral dentro do útero. E claro, todo mundo fica com ciúmes, principalmente os europeus. Ele fala, onde já se viu você fazer uma cirurgia sem fazer antes no animal? Sem você produzir antes isso no animal? Como é que a gente não gosta muito de ficar fazendo experimentos em animais? E outra que é muito difícil você produzir uma encefalocele no animal. E aí eu respondi para eles, é igual a teoria do cisne negro. Não sei se você conhece a teoria do cisne negro. Essa é uma teoria de um economista que é muito interessante. os geneticistas achavam que era impossível ter um cisne negro, do ponto de vista genético. E até que eles foram para a Austrália e viram que existe cisne negro. Então é a mesma coisa, é impossível operar uma encefalocele dentro do útero. Até alguém que opera e vê que tem resultado e dá para fazer. Mas a experiência com a mielo intraútero ajudou muito, né? Para desenvolver essa cirurgia da encefalocele. Ela dá uma tranquilidade, né? Sim. Ela dá uma tranquilidade para você fazer qualquer procedimento hoje dentro do útero. Hoje você abrir o útero e fechar o útero, hoje está muito seguro. Está muito seguro. Então tem muitas pessoas que tentam fazer isso por endoscopia. Dá para fazer por endoscopia, mas os resultados não são tão bons. Infelizmente, tem um grupo grande de obstetras, de cirurgiões pediátricos, que fazem esse tipo de cirurgia. E eu acho que é absolutamente errado. Porque se é uma doença neurocirúrgica, você acompanha essas crianças o resto da vida, porque elas podem ter problemas na coluna, no cérebro, etc. E isso está na alçada do neurocirurgião. Eu acho que não cabe o obstetra querer operar o feto nessa situação, tampouco o cirurgião pediátrico. Então eles querem fazer isso muito por endoscopia. Hoje nós conseguimos abrir uma pequena incisão no útero, que não traz maiores problemas, e resolver qualquer tipo de mielo-meningocele. Então, desses 450 casos, eu nunca tive que operar uma criança depois que nasceu. Já nasce fechado. Aliás, isso é uma pergunta interessante. Você podia me perguntar da cicatriz do útero. Era o próximo ponto. Por que isso cicatriza também? Isso foi uma pergunta de uma bióloga, a doutora Tatiana, estava apresentando isso num congresso, e eu falei, não sei porquê, mas a cicatriz desse feto é ótima. Aí eu falei, mas, Sérgio, por que a cicatriz é ótima? O que tem de diferente? Eu falei, eu não sei, deve ter alguma coisa no líquido amniótico, vamos estudar. E nós começamos a estudar células-tronco que tinha no líquido amniótico, que a gente jogava fora. É aquilo que eu falo, você joga fora e depois se repõe com soro. Então, comecei a guardar aquele líquido e nós começamos a fazer cultura daquelas células que nós temos em muita célula-tronco, mais do que no cordão umbilical. Então, provavelmente, quando você agride o feto fazendo uma cicatriz, fazendo uma cirurgia, provavelmente você tem a função dessas células-tronco reparadoras, né? E a cicatriz que você vê é fantástica, você não precisa fazer nada com essa cicatriz. Ela fica com cicatriz melhor do que feito no... Depois que nasce. Depois de Natal. E aí, agora, o que nós pegamos? O nosso laboratório de neurocirurgia translacional. Nós pegamos esse líquido, nós estamos fazendo cultura e nós estamos desenvolvendo membranas para talvez você tampar essa mielomilingocele. Porque nós fazemos a cirurgia entre 22 e 26 semanas. Talvez fazer essa cirurgia com 14, 15 semanas, ainda protegendo mais desse feto. E aí, colocando uma membrana com endoscopia. Então, isso que é legal. Você tem o material, você tem o laboratório, então, você diz, ah, vamos fazer, vamos desenvolver. É o que o senhor comentou, né? A partir da necessidade, você consegue pensar em possíveis soluções e tentar desenvolver ali aquela técnica e métodos para alcançar aquela resultado. Por isso que eu gosto disso que a gente chama de neurocirurgia translacional. Então, você tem a dificuldade, você vai para o laboratório e você traz para a clínica, né? Então, essa... É a conexão do hospital com o laboratório, falando a mesma língua, né? Exatamente. Porque é muito difícil. O médico, geralmente, ele está lá na assistência, ele não se vincula com a parte da pesquisa, né? Isso. Com o laboratório. E o laboratório é a mesma coisa. Tem lá os pesquisadores, às vezes, com a dificuldade de entender o que acontece em quem está ali na batalha diária, né? De frente do paciente. Mas essa conexão é um... A ciência básica e a clínica é fantástica. E, professor, comentando em relação a essa cirurgia intraútero, eu acredito que todo mundo... Às vezes, as pessoas ouvem quem vai em casa assistindo, às vezes, vai ficar assustado. Vai falar, nossa, mas vou fazer uma cirurgia intraútero. Quais seriam os riscos associados com um procedimento desse, assim? É, quando você fala cirurgia dentro do útero, eu falo, parece uma cirurgia surrealista, né? É meio... Não dá para imaginar. Mas, realmente, o primeiro caso, eu me lembro, operando na escola, tinha mais ou menos umas 50 pessoas atrás. Todo mundo queria assistir aquela cirurgia dentro do útero. Os riscos são você ter um trabalho de parto prematuro. Você está mexendo no útero e esse útero pode entrar em trabalho de parto, você pode ter um descolamento de placenta e ter que fazer. Isso, quando nós começamos, nós tivemos bem poucos casos. Bem poucos casos da criança nascer logo que você operasse. mas posso contar, ó, desses 450 casos, nós tivemos, acho que, quatro ou cinco casos que nós tivemos algum problema com o feto. Com a mãe, nós nunca tivemos nenhum problema. Nenhuma mãe teve nenhum problema grave de saúde, de perder útero, de morrer. Com a mãe, não é um problema. O problema é se o bebê nasce naquele momento da cirurgia e você tem uma prematuridade extrema. Então, esse é o grande problema. E o parto depois? Ele pode ser feito parto normal ou é feita uma cesárea programada? Como que é o nascimento dessa criança? Então, eu tenho uma cicatriz no útero, mas mais importante que a cicatriz no útero, eu tenho uma cicatriz nas costas do bebê. Está frágil, hein? Então, eu não gosto de submeter esse bebê a um trabalho de parto de maneira nenhuma. E quando nós vamos ver as estatísticas normal, de criança normal, nós temos uma alta estatística no Brasil de parto cesariana. Então, para nós, para depois que o feto que passou na cirurgia, a mãe que passou na cirurgia, eu acho que cesariana com hora marcada é o melhor procedimento para essas crianças. Então, esse pessoal... Já existe um risco associado, já passou por um tratamento, não é aquela gestação habitual, né? Normal. É uma gestação de risco. E a abertura que você tem para fazer a cirurgia fetal, céu aberto, que nós chamamos, é a mesma de uma cesariana. Então, você vai ter a mesma cicatriz. Então, não tem porquê você correr o risco de ter um parto normal. Eu acho que não precisa numa criança que já sofreu uma cirurgia. Uma coisa que o senhor comentou, que o senhor falou da encefalocele, né? Que é o primeiro local a fazer no mundo isso. E muitos estudos, hoje, que são desenvolvidos na universidade de forma cooperativa, né? com outras universidades no mundo. Como que é feito isso? Quais são esses estudos hoje? Olha, veja bem, nós temos parcerias, por exemplo, com o laboratório do Butantan. O Butantan, eles descobriram uma substância, chamam o ambilhomin, tirado da saliva do carrapato. Na realidade, eles queriam fazer um anticoagulante, talvez melhor que da serpente, porque o carrapato, quando ele chupa o seu sangue, continua sangrando e aquilo não coagula. mas não deu bem certo esse anticoagulante, mas eles fizeram uma substância que é um anti-inflamatório extremamente potente e que eles estavam testando em alguns tipos de câncer e nós testamos um tumor que se chama ependimoma, ependimoma da fossa posterior, que é um tumor muito agressivo, os tratamentos, 50% das crianças morrem em 5 anos que tem esse tumor. Então, nós testamos essa droga no meu laboratório, em colaboração com o Butantan e nós vimos que ele tem um efeito bastante importante em cima do ependimoma. Então, pode ser que no futuro a gente desenvolva uma droga nova para a ependimoma em colaboração com o Butantan e nesse nosso laboratório nós temos colaboração com o CNPQ, a FAPESP, com um laboratório do Rio Grande do Sul que se chama CRIO. Então, hoje nós fazemos um antibiograma tumoral, ou seja, nós colocamos 16 placas, esse tumor cresce nessas placas, nós testamos diferentes quimioterápicos para saber se o quimioterápico que o oncologista está utilizando está tendo o mesmo resultado nas nossas placas. Isso com 3, 4 dias você consegue saber esse tratamento. Então, isso é uma parceria com o laboratório Zio, lá do Rio Grande do Sul, e agora nós acabamos de fechar uma parceria com o laboratório americano de metabolômica. Então, nós estamos estudando bastante a genômica, mas parece que nós temos que avançar para estudar a metabolômica. Então, agora nós estamos em parceria, estamos começando a fazer metabolômica nos nossos tumores, nos nossos casos, para ver o quanto nós avançamos. Será que a gente vai chegar no momento de conseguir fazer esse teste, como o senhor falou, um antibiograma, não tem um tumor, a gente faz uma biópsia, faz o teste, faz essa cultura antes de iniciar o tratamento, e aí ver o que responde melhor para iniciar o tratamento. Isso sim, mas isso é rápido. Agora, acho que daqui um tempo, Ricardo, nós vamos escolher um exame de sangue que vai te dizer o tumor que você tem. Os marcadores, ele já vai dizer se ele responde ou não. Não, ele vai dizer o tumor que você tem, você vai fazer um tratamento precoce, vai tomar um remedinho e vai estar curado. Eu acho que operar, nós adoramos operar, você é cirurgião, vocês são cirurgiões como eu, nós adoramos operar, faz parte do nosso dia a dia. Mas se você parar para pensar, você serrar um crânio, invadir um cérebro, que é uma estrutura extremamente nobre, para tirar um tumor, é da idade média. nós não estamos mais na idade média. Os egípcios, os egípcios já faziam. Exato, mas se você... 5 mil anos depois nós estamos pensando na mesma coisa. E eu fico imaginando assim que o meu neto, talvez numa entrevista com ele, vai dizer, poxa, meu avô perdia 18 horas operando uma criança, tirando um tumor, hoje eu dou um remedinho, eles estavam muito atrasados. Você não vai acreditar, meu avô abria a cabeça. É, entendeu? Então, isso eu acho, eu espero que isso mude rapidamente para isso, e por isso que é importante a gente ter esses laboratórios, ter as ideias, e tentar criar coisas que ainda não existem. Talvez agora, com essa inteligência artificial, nós podemos avançar mais rapidamente nisso, ou não, ou não. Legal. Eu fico encantado com essa questão da metabolômica, porque teve uma época até que eu comecei a estudar algumas questões relacionadas, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, para a fístula licórica, a gente não tem um teste da beta-transferrina, você não consegue fazer, você tem alguns testes que você estima, pega o licor, vê a quantidade de, ou melhor, aquela secreção, dose a glicose, para ver se compara com a do sangue, e tudo mais, mas se você não tem uma falha muito nítida, se você não tem um exame de imagem que te ajude, você sempre fica em cima do muro, né? Aí vai injetar floresceína, entra até calma, para poder ver, e o pessoal estava tentando desenvolver um teste por metabolômica para fechar se aquilo realmente era líquor ou não. E tem algumas nuances que dependem realmente do metabolismo do indivíduo, então se ele, até o tipo de alimentação dele no dia a dia pode modificar um pouquinho, né? A composição. A composição, e o resultado pode ser um pouco diferente. Mas tem caminhado bastante isso, né? E uma coisa interessante que o senhor comentou, vocês já usam interferon para a crânio faringioma. E talvez usando esses conceitos de metabolômica, você consiga progredir ainda mais na dosagem ou mesmo no tipo do quimioterápico que você vai utilizar. E aí vem uma pergunta, especificamente em relação ao crânio faringioma, que o senhor falou com tanto entusiasmo. Esse padrão de regressão do crânio faringioma com o intérferon vai chegar a um ponto que a gente não vai precisar mais operar esses pacientes? O senhor acha que eventualmente passar um catéter e injetar a medicação? É, eu acho que mais que isso. Eu acho que nós vamos precisar passar catéter nenhum. Nós vamos dar remédio para o paciente. Essa é a ideia. Porque o crânio faringioma ele é resto de célula que sobrou da migração do terceiro ventrículo para a faringe. Então, nessa migração sobraram células e alguns pacientes desenvolvem o tumor, outros não. Mas muitas pessoas sobraram essas células e você não desenvolve o tumor. Então, não entender é um tumor entre aspas o crânio faringioma. A mim, o processo parece mais um processo imunológico. O interferon atua muito nesse processo imunológico. Então, essa é a ideia que nós tivemos de colocar o interferon dentro. Funcionou muito bem. Você melhora a parte imunológica do paciente, muncha o cisto, muncha o tumor, você colaba o tumor. E aí, o americano, o Todd, lá de Denver, ele está usando um remédio naqueles casos que recidiva, 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 parece que está diminuindo. Agora, eu peguei esse remédio e eu estou produzindo, eu consigo produzir crânio faringioma no meu laboratório e eu estou testando esse remédio em contato com o crânio faringioma. Então, pode ser que a gente use as duas coisas. O vioral, que não funciona tão bem, junto, ao invés de pôr o interferon, colocar essa outra droga. O senhor foi fundador da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Foi. Quantos neurocirurgiões pediátricos nós temos no Brasil hoje? Você tem ideia? Não, é muito difícil você falar isso, Ricardo, porque, infelizmente, todo mundo mexe com criança. Entendi. O neurocirurgião de adulto, ele também mexe com criança. Eu, como moro em São Paulo, mais de 20 milhões de habitantes que a gente atende, eu me dou luxo a fazer só a neurocirurgia pediátrica e agora fazer essa nova especialidade que eu estou chamando que chama neurocirurgia fetal. Entendeu? É uma sob especialidade. Então, é difícil. Muitas pessoas pensam que a criança é um adulto pequeno e pensam fazer, mas não é verdade. Não está certo isso. Mas essa fundação da Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica, eu fiz um ano e meio de pós-doutorado na França com o professor Boris Schux, que é uma das maiores especialidades de Neurocirurgia Pediátrica. Eu falava, Sérgio, tem que fazer uma sociedade quando você voltar para o Brasil de Neurocirurgia Pediátrica. Aí nós primeiros fizemos tipo um clube, começa com um clube, depois aquilo vai crescendo e nós juntamos cinco neurocirurgiões, eu faço parte, eu e mais quatro, e nós fundamos esse departamento dentro da sociedade e depois virou uma sociedade brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Isso foi bem bacana, e eles nos chamam de G5, esses cinco aqui que criaram o grupo do G5. Quanto foi isso? Isso foi quando eu voltei da França, isso foi em 1991. Já tem tempo, virou departamento, depois virou sociedade e no mês que vem... E hoje é uma sociedade madura. Madura, e hoje, o mês que vem, vai ter o nosso Congresso Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, que é o Paulo Ronaldo, um ex-aluno nosso, que está organizando lá em Goiânia. E vem o professor Schux, que deu essa ideia, ele vai ser homenageado internacional. Mentor da ideia. Da ideia, ele já veio várias vezes aqui para o Brasil, ele já nos trouxe bastante iluminação para fazer isso, e a sociedade continua. E já passou, mais ou menos, essa nossa geração, muitos desses G5 já se aposentaram, mas como eu era o mais novinho desses G5, ainda continuo atuando. E na universidade, professor, como que foi a carreira do senhor, conta um pouquinho, e como que está hoje na universidade, quais são os desafios hoje para neurocirurgia dentro da Universidade Pública Federal? Muito interessante, Ricardo, porque quando você entra na universidade, você não sabe o que vai acontecer. Você não entra na universidade achando que um dia você vai ser professor titular. Eu acho que isso depende, assim, de como você vai vivendo no dia a dia, fazer a residência, título especialista, mestrado, doutorado, pós-doutorado, assistente estrangeiro. Aí você vem para esse concurso, vira professor adjunto, depois professor associado, que você faz a livre docência, e tem um momento que vaga, tem uma vaga, o professor se aposenta e você pode concorrer a ser professor titular. Foi isso que aconteceu comigo. Um caminho bem longo, né? Um caminho longo, mas é um caminho interessante, porque quando você faz mestrado, seu salário sobe 30%. Quando você faz doutorado, seu salário sobe mais 70%. Então, seu salário fica bom. Quando você vira professor titular, você tem que pedir demissão de tudo isso, e o seu salário é o mais baixo da universidade. Então, hoje, o professor titular numa universidade federal, ele tem um salário mais baixo, mas você tem todo o sabor de ser o professor titular. Só que isso mudou. Agora, o professor titular é por tempo de serviço, como no exército. Então, não tem mais... Progressão automática, igual nas escolas, né? Exatamente. Reprovação. É uma progressão automática. Eu não gosto disso. Eu acho que tem que ser meritocracia, porque... Um cargo científico, né? Não é um cargo social. Exatamente. Porque senão fica engessado. Nunca vê uma pessoa nova. Quer dizer, de repente, tem algum médico com mais expertise aí fora, pode virar o professor titular, pode fazer a universidade crescer. Eu ainda peguei essa época, que era o concurso, eu fiz concurso, outro candidato fez junto comigo, foi... São provas difíceis, né? Porque ele é julgado o seu memorial, tudo o que você fez na vida, e você também tem que dar uma aula. Eu dei uma aula na época de tumor de tronco encefálico, que é uma das nossas paixões, é um caso difícil. E aí eu fui aprovado para professor titular. Aí quando você entra professor titular, você tem que dirigir a disciplina, e foi aquilo que eu falei no início, eu setorizei toda a disciplina. Eu falei, eu não vou fazer tudo, vamos focar na pediátrica, que está forte. Aí eu pus um professor para vascular, um professor para coluna, um professor para endoscopia, outro para nervos periféricos, e para tumor, e o que eu cobro deles? Que cresça, né? Que cada setor desenvolva para que um todo a universidade cresça. Isso tem funcionado muito bem. E existe uma integração desses setores? Como que é trabalhado? Bastante, bastante. Porque, por exemplo, tem o Ricardo Centeno, por exemplo, que faz cirurgia de epilepsia. Se eu tenho uma criança complexa com epilepsia, eu pego o Ricardo Centeno. Se eu tenho um aneurisma numa criança, eu não pera tanto aneurisma ou férias, eu pera mais aneurisma, eu chamo o férias. Então, isso faz com que os casos sejam melhores resolvidos. Então, nós juntamos esses esforços. E, além disso, semanalmente, você também ainda faz aquela reunião, junta todo mundo, discutir os casos. Essa reunião é tradicional. E o professor Braga já fazia essa reunião de segunda-feira, ele passava a visita, depois ele discutia os casos, mas eu quis fazer um pouco diferente. Então, eu passo visita cedinho, às sete horas da manhã, e às oito horas nós começamos a nossa reunião, que é transmitida já há mais de doze anos. para todo o Brasil e para a América Latina. E quem escuta a minha reunião chama de meus neuronautas. Isso, normalmente, por mês, nós temos em média de 33 mil acessos. Então, toda segunda-feira, nós apresentamos essa uma hora de reunião, e que eu coloco dois setores. Então, tem um setor de pediatria, um setor de coluna, na outra semana, vascular. Então, você vai rodizeando, vai se revisando, e você vai vendo tudo. Eles reclamaram que às vezes meia hora só é pouco, então, às vezes, o setor tem uma hora. Então, tem reunião de uma hora, reunião de meia hora. Isso é interessante, porque às vezes você chega no Congresso, na Colômbia, no Chile, vem alguém e fala, ah, professor, eu sou seu neuronauta, eu assisto o senhor. Eles estão uma hora antes, né? Então, para eles é fácil. E muitos serviços aqui no Brasil, antes de começar a reunião, da disciplina, assistem a nossa reunião. Isso está criando uma integração bastante boa. O que eu acho muito interessante dessa ideia, desse projeto, que não é mais um projeto, uma realidade, eu já tenho 12 anos, é que você tem uma função de educação não só com a tua universidade, com isso, né? Você acaba usando a estrutura de uma universidade de ponta, que não tem jeito, a Unifesp, ela é uma referência para muitas universidades no país, né? Existem aí oito, dez universidades no Brasil que são inspiração para outras universidades, que o caminho que elas tomam, os demais vão procurar. Então, muitos serviços podem utilizar a reunião da disciplina de Neurocirurgia da Unifesp como uma reunião científica delas também, né? Seus próprios residentes podem acompanhar. Então, acho que essa é a palavra, difusão do conhecimento ultra especializado, um profissional de primeiro gabarito, né? Com acesso à tecnologia de ponta, a recursos científicos de ponta, distribuindo isso para o país inteiro. Não só para a universidade, às vezes o Neurocirurgião está numa cidade do interior em que ele está lá trabalhando, se formou e foi para uma cidade menor e lá ele não tem acesso a uma atualização constante, ou está só nos congressos, ali pontualmente, uma, duas vezes por ano, ele tem ali uma pílula semanal de conhecimento, de atualização, de discussão de casos, né? E é aberto, quem está assistindo consegue comentar, consegue comentar, pode fazer perguntas, às vezes não dá muito tempo, mas ele faz perguntas e a gente sempre tenta responder. Pelo menos ele sabe o que está acontecendo e a gente deixa, tentar essa reunião deixar up to date com o que está acontecendo no mundo. Bacana. E além da universidade, o senhor atua no GRAAC também, né? Que é da universidade. É junto, né? É um braço da universidade, né? Vamos dizer. O GRAAC, Ricardo, é um exemplo de parceria que deu certo. É uma parceria público-privada, é um grupo de empresários que criaram o GRAAC junto com a universidade. Então, entre a expertise da universidade e a administração desse grupo de empresários. Então, é um hospital que já faz 20 anos que nós fundamos o GRAAC, que é um instituto de oncologia pediátrica, esse hospital nosso praticamente de tratar tumores da criança, ela tem uma filosofia muito bonita. Nós tentamos dar no GRAAC, nós damos no GRAAC toda a possibilidade de cura do câncer para uma criança com poucos recursos. Então, ela tem a mesma possibilidade que uma criança rica de se curar do câncer. Então, quando nós começamos no GRAAC, nós tínhamos em torno de 35% a 40% de cura. Isso era muito baixo. Hoje, nós temos em torno de 75% a 80% de cura dessas crianças. Então, nós estamos beirando os países desenvolvidos graças a esse tipo de administração. Então, hoje eu tenho tudo o que eu preciso para uma criança pobre para tratá-la de câncer dentro do IOP. E teve um fato interessante, Ricardo. Teve uma vez uma pessoa que queria assistir à cirurgia, não sabia quem era, o diretor, na época era o Petrilo. Ele falou, tem uma pessoa que quer assistir à cirurgia. Você deixa ela assistir à cirurgia? Eu falei, deixa, claro, pode vir assistir. Pois a minha assistente, a doutora Patrícia, que você conhece, a Patrícia Feme, é uma pessoa que assistiu à cirurgia. E veio no norueguês com uma máquina fotográfica gigantesca tirando um montão de fotos. e ele precisou sair antes, ele foi para o diretor e doou um aparelho de anestesia para nós. Na segunda cirurgia que ele veio assistir, ele doou um carrinho de um aparelho de esterilização, uma autoclave. E depois ele perguntou o que eu queria, eu falei, eu quero um rack de vídeo, que na época custava 30 mil euros. Doou o rack de vídeo. E aí depois ele falou, o que você quer, Sérgio? Eu falei, eu quero uma sala com tudo que eu possa ter dentro. Nós fizemos orçamento, na época custou 2,5 milhões de dólares. Ele doou para nós. Caramba. Então hoje lá eu tenho uma sala com ressonância magnética, com neuronavegador, com tudo que você possa imaginar. Com aspirador ultrassônico, endoscópio. Depois ele veio assistir mais duas cirurgias. Então, o gostoso do rack, assim, é essa possibilidade que você vai crescendo. Que existe de recurso. Eu tenho na minha sala hoje. Tem lá dentro disponível. Tem lá dentro. Não fica perdendo para nenhum hospital privado de ponta em São Paulo. Não, eu digo que é melhor. Porque tem tudo, é só gente que opera. Tem tudo integrado, né? Porque todos os hospitais de ponta rodam aquela sala cirúrgica com diferentes equipes. Lá não, é sempre a mesma equipe, a gente sabe, o mesmo navegador, a gente traz aqui o mesmo funcionário. O mesmo funcionário. Então é um hospital que funciona muito bem. E hoje meu empenho é fazer mais uma sala. Já está pequena. Nós já temos uma fila de mais ou menos 40 pacientes com tumores esperando para operar. Então hoje o objetivo meu é fazer mais uma sala de cirurgia para a gente só ficar lá operando. Isso é bem bacana, né? Eu conheci o IOP, né? Atuei no IOP lá por quatro meses quando estava na residência com o senhor. E é impressionante, assim, a estrutura. Você vê aquilo atendendo o sul. Hoje a gente atua em todos os hospitais privados de São Paulo. Eu não conheço nenhum hospital privado que tenha um acesso tão fácil a tanto recurso e a tanto profissional de ponta, né? O oncologista que está lá é um profissional muito renomado. O intensivista que está na UTI é um profissional renomado. Então, assim, a equipe inteira trabalhando numa mesma linha e de uma maneira mais incrível que é o maior desafio na medicina privada hoje. De uma maneira muito desburocratizada. Você precisa de um recurso, ele está ali, né? Você falou, preciso da ressonância intraoperatória, está ali. Você não manda uma solicitação para o convênio que vai levar 30 dias para dizer que não vai cobrir. Então, isso dá uma liberdade profissional que eu acho que deve ser muito gostoso de trabalhar com esse recurso na mão, sem ficar dependendo dessa burocracia, né? É, e acaba a cirurgia e o oncologista já sabe que ele vai continuar o tratamento. Então, ele não perde tempo. Então, hoje você acaba de operar, dez dias depois se precisa, está fazendo químio, está fazendo rádio. Então, o paciente não se perde. O que se conseguiu, que eu acho que melhorou muito a cura é essa aderência do paciente. Antes, se você operar o paciente e ir embora, só voltava quando recidivava. Hoje, não. Hoje, o paciente tem uma aderência e nós temos uma casa de apoio que chama Ronald McDonald's que tem 16 apartamentos. Esses pacientes que vêm de outros estados, eles ficam nesse apartamento para fazer todo o tratamento para depois voltar para a sua cidade. E a equipe toda junto, né? Você já sabe quem vai ser o oncologista que vai acompanhar. você consegue aliar um alto nível de equipamentos técnicos com alto nível de equipamento de recurso humano, né? Não só recurso tecnológico. Da universidade. Então, essa junção da universidade com a parceria. Eu não conheço nada parecido no país em nenhuma outra área da medicina. Não sei te comparar, sabe? A CD desenvolve um trabalho excepcional na área de ortopedia, mas como é feito no GRAC, eu realmente não conheço. E além do GRAC, o senhor falou do Laboratório da Medicina Translacional, né? O que é hoje que está tentando desenvolver no laboratório? Quais são as novas frentes, os novos desafios hoje para tentar levar para o centro cirúrgico? O que vem do laboratório? É, vem as nossas dificuldades que nós temos. Por exemplo, nós temos tumor de tronco na ponte que mata o paciente em um ano. Então, nós estamos desenvolvendo técnicas de talvez colocar uma droga dentro do tumor, ou mesmo fazer as biópsias, estudar esse tumor, ver o que responde no laboratório. Nós estamos estudando no Ependimoma a possibilidade dessa substância tirada da saliva do carrapato, e nós estamos tentando fazer essa membrana, nós estamos estudando o líquido amniótico, estamos estudando a metabolômica dos tumores. É bastante coisa ao mesmo tempo. Bastante coisa ao mesmo tempo. O tumor de tronco, para quem não conhece, o tronco é a área mais delicada do cérebro, onde a gente não mexe. É aquele lugar que você não bota a mão. Eu costumo brincar com os pacientes e falar assim, é ali onde mora a alma. A gente não mexe lá porque o tronco é onde mora a alma. Da onde que deu essa coisa na cabeça do senhor? Eu vou começar a operar o tumor que está no tronco. É aquele lugar que todo mundo fala assim, aqui não se mexe. Ele falou, eu vou mexer ali. Eu acho que foi uma ignorância, Ricardo. Eu não sabia o que tinha ali. Não sabia o que estava fazendo. Não, não é verdade. Não, brinca assim. Não sabia o tamanho do desafio que ia ser. Porque o que acontecia era assim, eu comecei a fazer neurocirurgia pediátrica, tinha que desenvolver a neurocirurgia pediátrica, poucas pessoas no serviço faziam. E o tumor de tronco é um tumor que dá na criança. Dá no adulto, mas dá mais na criança, em torno de 5 a 10 anos. Então, era a minha população. Então, nós fomos se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, fomos perdendo medo, fomos usando aparelhagem, por exemplo. Você pega um tumor, você não puxa o tumor do tronco. Hoje, você vai lá com o aspirador ultrassônico, que é um aparelho que manda som de alta frequência, vibra e dissolve o tumor. Hoje, nós monitorizamos para saber o que você está mexendo, se você pode mexer naquela estrutura, o caminho que você está fazendo, se você pode entrar por lá. Hoje, nós temos muita tecnologia. Então, hoje, você vai para o tumor de tronco, saber que você vai tirar tudo, você vai fazer uma biópsia, o que você vai fazer. Então, hoje, nós já temos uma expertise muito grande em tumor de tronco encefálico, porque nós recebemos muito no IOP, e os resultados são espetaculares. São casos de desafio, sem dúvida alguma, mas os resultados são surpreendentes. O tumor benigno do tronco, você cura. O maligno, precisa de quimio e radioterapia. E pela natureza do tumor, é propriamente dito. Mas a localização deixou de ser um limite. um limitante. Eu digo que o tronco é como as marginais de São Paulo. Congestionou marginal para São Paulo inteiro, é mais ou menos assim. Então, você tem que saber navegar pela marginal. Entendi. Outra dúvida que eu já... Alguns pacientes já me perguntaram, o senhor estava falando antes sobre as cirurgias intraútero, né? Essas cirurgias, elas são cobertas no Brasil? Os planos de saúde cobrem? Isso é feito no SUS? Como que é a realização dessa cirurgia? É. Eu digo que eu opero paciente em qualquer lugar. A gente opera na universidade, que é SUS, no GRAC, que é SUS. A gente opera convênio e opera paciente privado. A cirurgia intraútero é a mesma coisa. Você tem paciente privado, você tem a cirurgia que o convênio paga e você tem a cirurgia que também é feita no Hospital São Paulo pelo SUS. Então, hoje você atende todo tipo de paciente. no começo era mais difícil, hoje você já consegue atender. Vários convênios já autorizam. Já começam a liberar. Isso era um desafio antigamente. Era um desafio porque não consta no rol dos procedimentos. Para você fazer eles entenderem que isso é benéfico. Sim, você evitar uma criança de colocar uma válvula, sabe que válvula é um problema? E um custo, né? O quanto que você economiza. Desacredito que no mundo se gaste um bilhão de dólares por ano com válvulas. Caramba. E na mielo meningocele 90% vão ter. Se você evita a colocação de válvula você está fazendo uma economia e melhorando a qualidade de vida. E uma cirurgia que às vezes acontece mais de uma vez, né? Coloca a válvula uma vez, coloca de novo. Fica pequena, infecciona, é um corpo estranho. Bom, bem. Acho que, professor, o tempo passou voando aí. Nós estamos chegando próximo do final do nosso episódio e nós temos sempre um momento que nós pedimos ao convidado para contar um caos. A parte do nosso episódio nós chamamos de caos do Doc. É. O momento que o senhor vai contar um caso que tenha te marcado, pode ser um caso que tenha sido engraçado ou que te marcou porque foi algo emocionante. Qualquer situação que tenha sido pitoresca. Fala, Doc. Ah, tem vários casos, difícil lembrar um assim, mas tem um caso que chama muito a atenção. Era um bebezinho, acho que tinha três, quatro meses com um tumor gigante, gigante, tinha procurado um grande centro de neurocirurgia aqui em São Paulo e falaram, essa criança não tem o que fazer, ela vai morrer. Vai morrer e a mãe pegou essa criança e levou para uma igreja e pôs a criança no altar da igreja e o pai falou, o que é isso? O que é isso? Não, falaram que vai morrer, então que morra aí no altar da igreja. Ela falou, não, pelo amor de Deus, leva o doutor Sérgio, não sei de onde o padre conhecia, leva o doutor Sérgio. A criança chegou lá na escola paulista com o bebezinho, a mãe contou essa história e eu falei, é um tumor que vai morrer, vamos tentar operar. E operamos, era um tumor benigno, me lembro muito bem, era um teratoma, a criança se chama Estefani, a mãe é muito interessante, a mãe fazia luta livre, aparecia na televisão fazendo luta livre, e eu falei, ah, vamos operar, já que vai morrer, pelo menos a gente tenta ver se consegue fazer alguma coisa. Nós operamos o tumor, a criança é muito bem, ficou sem o tumor, a Estefani desenvolveu bem e depois de uns anos eu estava atendendo o meu consultório, na época o consultório em Moema, chegou a Rede Record com a mãe, com a Estefani, o irmãozinho novo da Estefani colocou meu nome em homenagem e veio fazer um agradecimento que ela estava muito boa. E de interessante que essa mãe que era lutadora de luta livre, ela virou cantora de música gospel e acabou se dando muito bem e hoje a Estefani está ótima. Então, não entendi até hoje de onde que o padre me achou, mas a criança chegou até nós e nós operamos a Estefani também até hoje. Esse é um caso que marcou bastante. A gente não sabe o caminho, o importante é que Deus coloca as pessoas certas no caminho do que é para acontecer, mas que bacana. e a gente como médico tem que ter esse feeling de saber a nossa missão. Estou aqui para resolver, vamos resolver, vamos tratar e fazer o melhor. Senhor, concluindo aqui o nosso episódio, a gente sempre deixa uma lembrança para os nossos convidados. Uma lembrancinha do nosso podcast personalizado. Mostra para o pessoal. Obrigado. Obrigado. Vamos abrir aqui que tinha vermelho e tudo. Poxa vida. Será que eu estou bom de tirar nó? Para combinar com sua gravata. É, da nó a gente sabe, agora tirar nó não sei se eu sei. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Ixi, peraí. Pronto. Um desafio. Por cima? É. Isso não estava no script, pessoal. opa. Ah, que bacana. Oh, obrigado. Adorei. Fala doc. Tem o nome do senhor. Ah, legal. Aqui, professor Sérgio Cavalheiro, fala doc. Muito bom gosto. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vir, pelo bate-papo, pelas informações que você contou. Tenho certeza que todo mundo em casa gostou. E semana que vem temos mais um episódio, né, Brunão? É isso aí. Se você gostou desse episódio, curte aqui embaixo, deixe um comentário. Se você quiser sugerir algum tema ou algum colega médico que você gostaria de assistir aqui, manda no nosso DM e se inscreve no nosso canal. Compartilha o sininho para ver as notificações sempre que entrar vídeo novo. E semanalmente, episódio novo, um novo colega médico trazendo informação de qualidade em uma linguagem fácil de todo mundo entender. Isso aí. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Sérgio, novamente. acompanhe também o nosso canal e portas abertas sempre que o senhor quiser vir aqui contar um pouco da história para a gente da neurocirurgia. Ok. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Brandão, por essa iniciativa. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada. Obrigado, UNDO. Obrigado.